Você gosta de futebol? Gostaria de ganhar dinheiro com esse esporte? Se a resposta for sim, assista a esse vídeo até o final e você vai descobrir o que você precisa fazer para se tornar um trader esportivo e ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol. Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar inicialmente que o futebol é previsível. Não o jogo inteiro, mas alguns momentos dele. Como você sabe, o jogo tem 90 minutos, correto? Então, vamos dividir o jogo em 90 partes de 1 minuto. Ou melhor, vamos dividir em 180 partes de 30 segundos, tudo bem? Então, quando a gente está assistindo a um jogo dessas 180 partes, a gente sabe o que vai acontecer em algumas delas quando a gente está assistindo. E agora eu te pergunto, quando você sabe o que vai acontecer, o que você faz nos próximos 30 segundos? Provavelmente você cruza os braços e fica assistindo ao jogo para comprovar o que você falou. Você já parou para pensar que está jogando dinheiro fora enquanto faz isso? Sim, jogando dinheiro fora. Mas por quê? Simplesmente porque você tem o conhecimento do que vai acontecer e não faz nada para ganhar dinheiro. E se eu te dissesse que existe um mercado em que você pode aproveitar o seu conhecimento para ganhar dinheiro? E mais, eu posso te ajudar a melhorar a sua percepção do futebol. Ficou curioso? Meu nome é Juliano Fontes e eu trabalho com isso há 8 anos. E eu te ensinarei a ganhar dinheiro nesse mercado, trabalhando em casa enquanto assiste a jogos de futebol. Darei 4 aulas muito importantes sobre esse mercado. E se você quiser saber como ganhar dinheiro com ele, vai precisar assistir a essas 4 aulas. Bom, essas aulas serão exclusivas para quem se cadastrar, tudo bem? Então, clique agora no link que está na descrição desse vídeo e cadastre-se para assistir a essas aulas.